A tomada de decisão para a sensação do tabagismo, parar de fumar, que é uma tomada de decisão extremamente importante, ela ocorre por diversas razões. Ela pode ocorrer porque a pessoa tem uma solicitação de alguém da família ou de um filho ou de um neto ou de um médico que recomenda para que ele pare de fumar ou então até porque ele teve alguma pessoa próxima que era fumante, que era fumante de longa data e que teve uma complicação cardíaca ou um câncer ou outra doença relacionada ao cigarro, e por isso ele toma a decisão de parar de fumar ou pelo menos toma a decisão de procurar um serviço para parar de fumar, o que é muito importante. Parar de fumar sozinha é bastante difícil. A recomendação, o método mais eficaz para parar de fumar é quando você para abruptamente. Então, quando você toma a decisão, você procura um serviço médico, faz uma avaliação clínica, recebe medicação se for o caso, e aí você marca um dia, que é aquilo que o Dr. Drauzio Varela fala muito na televisão, que tem que marcar o dia D, você marca esse dia D e a partir desse dia você não fuma mais. Essa é a maneira mais eficaz, recomendada para que se pare de fumar. Alguns pacientes não conseguem fazer isso imediatamente, alguns pacientes tem muito, o fumante tem muita dificuldade em abandonar. Então, a gente orienta que ele abandone primeiro os cigarros mais fáceis, aquele que ele não tem tanto desejo de fumar, e que ou que vai espaçando o número de cigarros entre um e o outro até ele chegar realmente à cessação. Isso tudo não pode durar mais do que duas semanas, em 15 dias ele tem que estar com zero de cigarro, porque senão não funciona. A pessoa que vai diminuindo gradativamente, ela corre um risco muito grande de voltar a fumar a mesma quantidade que ela fumava anteriormente. Com relação aos primeiros dias, eles não são fáceis. Parar de fumar é uma dependência extremamente forte, mais forte do que a dependência do álcool, da cocaína, e ela necessita realmente uma decisão muito firme da pessoa que vai parar, um apoio tanto do ponto de vista de aconselhamento do médico ou de outro profissional de saúde que acompanhe, e às vezes de medicação. Porque ela vai ter uma série de sintomas, que são os sintomas da falta da nicotina, que é a substância que causa dependência no indivíduo. A abstinência, ela se caracteriza por uma série de sintomas. Então, o primeiro deles, que é muito frequente, é a vontade que a gente chama de fissura, aquela vontade muito grande de fumar. Também tem a irritabilidade, o indivíduo fica irritado, tanto que aquelas histórias que as pessoas falam não, se você ficar irritado desse jeito, volte a fumar. Não, pelo amor de Deus, volte não, continue irritado mais uns dias que passa, né? Falta de atenção, a pessoa começa a ter alguma alteração de dificuldade de concentração, e também um problema que está muito associado principalmente com mulheres, mas hoje também com os homens, que é o ganho de peso. Então, existe um ganho de peso. A grande maioria dos sintomas, como a irritabilidade, a falta de concentração, né? Mesmo a fissura para fumar, ela é ruim nos primeiros dias, ela vai se amenizando, tanto que em quatro semanas, seis semanas, geralmente desaparecem esses sintomas. E o único sintoma que permanece, né? De abstinência que permanece, ou digamos, associado à parada de fumar, nem tanto da abstinência, é o ganho de peso, que pode perdurar por mais tempo. Não é todo mundo que ganha peso. Algumas pessoas ganham, outras perdem e outras ficam estabilizadas. As medicações que auxiliam no processo de cessação, elas diminuem os sintomas de abstinência, que é o principal efeito dessas medicações. Elas, as medicações, não fazem ninguém parar de fumar. As medicações servem para tratar os sintomas de abstinência do cigarro. Eu acho que a primeira é procurar o auxílio médico, né? Aconselhamento médico ou de um profissional de saúde, de forma repetida, principalmente nas próximas, nas primeiras quatro semanas, a gente tem um aconselhamento que chama-se um aconselhamento motivacional. Só essa conversa com o profissional, de uma forma bem formal e marcada semanalmente, ela tem uma eficácia bastante grande na cessação do tabagismo. associado a isso, o sintoma mais difícil às vezes que a pessoa encontra é controlar a fissura. A fissura é um sintoma muito rápido, ela não dura mais que cinco minutos aquele desejo grande de parar de fumar. Então, algumas distrações daquele momento, elas são importantes, como por exemplo, parece que não funciona, mas chupa gelo, usar uma substância no lugar de doce ou bala, que acaba aumentando muito o ganho de peso, você pode usar gengibre, cravo, ou um legume como cenoura ou outro que você goste, para você comer naqueles momentos. Sair para caminhar, quando você para de fumar, você toma uma decisão de um estilo de vida mais saudável, então, realmente, você tomar algumas outras atitudes, fazer algumas outras atitudes saudáveis, como caminhar, isso também acaba tendo, então, também um efeito na liberação de dopamina, que é a substância que dá um prazer e isso diminui muito o desejo de fumar. Você tem dois tipos de acontecimentos. Um é o lapso. O lapso é aquele cara que sai, parou de fumar, não está fumando mais, aí ele vai ou pescar, ou vai no bar, ou encontra com os amigos, ou vai numa festa e ele fuma um cigarro. Se ele fumou um cigarro, ele deve voltar ao profissional que ele estava acompanhando, ou então ele mesmo tem que tomar a decisão e não fumar, não continuar fumando. A recaída é um processo normal, recaída ocorre, só para de fumar quem tenta. E geralmente a pessoa, não, se a pessoa, existe um dito, né, de que, ó, eu já tentei cinco vezes e não parei. Às vezes a pessoa para na quinta, na sexta ou na sétima. Quem não tenta, não para. Então, as pessoas que têm uma recaída, devem, o mais próximo possível dessa recaída, né, que é a retomada do fumo regular, todos os dias, isso é recaída, ele deve procurar o profissional de saúde para fazer de novo o tratamento. Então, ele recomeça o tratamento e volta a estaca zero. As pessoas precisam lembrar, né, que parar de fumar é a melhor atitude que qualquer indivíduo toma para a sua saúde, que é o melhor, que é o tratamento com melhor relação custo-benefício em medicina, para qualquer doença, né, e que você então tem que realmente tentar parar de fumar em qualquer situação, porque isso é realmente a melhor decisão que você toma para a sua saúde ao longo da sua vida, né, que vai diminuir muito o número de complicações. Atualmente, nós temos um serviço aqui na faculdade, mas ele precisa ser encaminhado pelas unidades básicas de saúde, porque o agendamento já está bastante sobrecarregado, que é no bloco 3, acontece de quinta-feira, que são os atendimentos e os grupos de aconselhamento. Então, geralmente, a gente tem o atendimento médico e os grupos de aconselhamento que ficam durante 4 a 6 semanas, depende do paciente.